O que eu posso lembrar da história desse mar? Vento me acalma, deixa minha alma no lugar. O silêncio me dá paz, mas sua voz é o que faz o céu brilhar de sol mais uma vez. E o teu ponto é nesse mar, e o vento é um sol, e nós vamos guiar terra firme, alcançar um lar.